Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Estou eu aqui no meu cenário improvisadinho de novo. Bem, acabou o jogo do Palmeiras em Inter. Era um jogo que, pelo primeiro tempo, a gente imaginava ser tranquilo. Mas depois da substituição de Dudu por Wesley, aí, cara, aí eu falo que não dá. Aí eu falo que não dá. Eu já estava colocando um empate, sinceramente, na conta do Abel. É que o Gabriel Menino, finalmente, depois de tanto entrar, depois de tanto insistir, finalmente entrou e fez a diferença e conseguiu ali o gol de 2x1, né? Que validou a nossa virada, a nossa virada não, desculpa, a nossa vitória pelo Campeonato Brasileiro. Mas, cara, vamos falar do jogo agora, né? O primeiro tempo, o Palmeiras jogou numa intensidade, assim, do começo ao fim. Para quem estava acostumado com aquele Palmeiras que entrava ali aos 15, 20 primeiros minutos com muita intensidade e depois ia caindo e ia caindo, o Palmeiras começou com muita intensidade, continuou com muita intensidade e terminou o primeiro tempo com muita intensidade, sem dar nenhuma possibilidade para o Internacional. Destaques para Vanderland, cara, que lateral é esse? O moleque realmente está aproveitando a oportunidade e, assim, mostra muito esforço, cria jogadas, uma volta para marcar. Realmente tem se mostrado, assim, muito promissor nessas últimas partidas que ele vem atuando. Outro destaque, Dudu. Acho que Dudu entrou, cara, muito bem hoje. É aquele negócio, né? Quando ele tira o Dudu e coloca o Wesley, eu falo assim, bicho, o Dudu você não tira ele nem quando ele está jogando mal. Eu já assumei assim, porque é aquele jogador que precisa de uma bola para se provar. E aí, quando ele tira e coloca o Wesley, eu falo, puta que pariu. E eu acho que nisso ele não mexeu bem. E eu acho que quando sai o gol do Internacional, eu acho que ele sente, pela expressão do Abel, eu acho que ele sente que ele não fez uma troca muito boa. Ele não fez uma troca muito boa. Eu acho que ele sente isso. E aí, enfim, Dudu jogando muito bem. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, o Gustavo Scarpa deitando mais uma vez. Cara, que jogador que é esse? O Gustavo Scarpa é um jogador que a gente vai sentir falta. O cara voltando para marcar. Cada bola que o cara lançava na área, cada passe que o cara dava, cada cruzamento que ele fazia, escanteio, falta, era uma bola venenosa, era uma bola de efeito que poderia resultar ali em uma boa jogada, que poderia resultar ali em um gol. Então, assim, uma partida, cara, A maiúscula para o Gustavo Scarpa. E aí, o primeiro tempo continuou nessa intensidade. Fez um gol, sai o primeiro gol de uma jogada do Dudu. O Dudu faz um corte ali na lateral da área, próxima à pequena área do Internacional. Cruza a bola e o Gustavo Gomes mostra que é zagueiro, artilheiro, e manda aquela bola para dentro do gol. Então, assim, 1x0. Pô, tranquilo. Primeiro tempo dominado, time jogando com muita intensidade. O meio campo do Palmeiras sabia neutralizar muito bem as jogadas do Inter. O Inter ficou perdidasse em campo, só restava para os caras realmente reclamar da arbitragem, porque não tinha mais nada que os caras fazerem. O Palmeiras se postava muito bem nas suas laterais e postava muito bem também na sua marcação central ali, com o Zé Rafael, com o Danilo, Rafael Veiga também dando apoio. Não jogou lá aquelas partidas, mas eu acho que foi uma partida ok para o Rafael Veiga. Eu vejo ele melhor. Hoje eu acho que ele jogou melhor do que nas partidas anteriores, na partida avançada, na partida retrasada. E fim de primeiro tempo, assim, pau torando, bicho. Pau torando, pau fechando. E aí vem o segundo tempo. No segundo tempo, o Internacional entra com algumas modificações e, óbvio, ajustes táticos. E um dos principais ajustes táticos que o Internacional faz é no seu centro de campo. É onde eles estavam mais... é onde ele sofria mais. E aí veio o segundo tempo. No segundo tempo, o Palmeiras diminui o seu ritmo e cede mais espaço para que o Inter jogue melhor, para que o Inter arrume ali uma jogada ofensiva. Mas mesmo assim, nada que assusta muito. Uma bola no travessão, boas defesas do Everton, até que vem o gol de empate. O gol de empate veio de uma jogada frustrada do Wesley. Perde a bola ali na lateral de campo, ali, no campo ofensivo nosso, e setor defensivo do Internacional. Perde a bola. E aí, os caras vão lá e fazem o gol. Nessa hora, porra... Nessa hora eu pensei assim, caramba, pra que fazer essa mudança, velho? Todo mundo sabe que o Wesley... Cara, uma coisa é o Dudu jogar mal, né? Outra coisa é o Dudu estar jogando bem. O Dudu vinha bem, movimentações bem, rápido. E, né, não deveria ter feito essa substituição. O Palmeiras perdeu totalmente o seu lado ofensivo. A sorte é que tinha o Vanderlaan lá e o Wesley resolveu não fazer graça. Tocou pro Vanderlaan, o Vanderlaan cruzou e o Gabriel Menino fez gol. Agora, resta a gente saber como vai ficar os jogos de Corinthians e Atlético Mineiro. E vamos ver como vai ser isso daí. Beleza? Coloca aí nos comentários o que você acha. 2x1 pra gente. Continuamos líder. Adquirimos ali um pouco de elasticidade na pontuação. E é isso. Forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau.